Essa moradora, Jernal, é uma auxiliar de enfermagem que tem um amor incondicional pelos animais e por isso está desesperada com essa situação. Boa tarde para você também e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Foi na tarde de ontem, a cadelinha morena saiu, estava na rua, quando teria sido atropelada de forma proposital, é o que dizem as pessoas que estavam na rua, por esse motorista. As pessoas começaram a gritar, alertando que a cachorra estava na rua e ele continuou. Aí ninguém sabe se o motorista ouviu ou não. Todo mundo acredita que ele ouviu, mas enfim, o carro passou por cima, Jernal. Ela sofreu diversas fraturas, inclusive na cabeça. O estado de saúde da morena é grave, gravíssimo. Então, para quem gosta de animais, vai sentir agora a dor que dona Marta está sentindo, meu amigo. Ela levou para o Hospital Veterinário do Recife, mas lá não faz alguns procedimentos. Então, trouxe para cá, para essa clínica veterinária que fica no bairro de São Martins, na Zona Oeste do Recife. O que é que acontece? Como o estado de saúde da morena é grave, a médica, a veterinária acabou de chegar e vai avaliar se a morena pode ser submetida a uma cirurgia ou se vai precisar ser sacrificada. E essa informação deixa a tutora ainda mais abalada. Está aqui comigo, dona Marta. Minha amiga, respire fundo para a gente continuar essa conversa, porque tem uma questão dos custos também, que ela não está nem se preocupada, mas já está se adiantando. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Qual foi a situação que a senhora encontrou a sua cadelinha? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Foi muito triste a situação que eu a encontrei, sangrando muito, a face toda esmagada. Eu me desesperei, coloquei ela no braço, enrolei no lençolzinho, peguei as toalhinhas que ela dormia e corri para o hospital veterinário. Passei a tarde lá, mas como os procedimentos assim não correspondiam à necessidade dela, eu e minha filha nós resolvemos trazer para essa clínica aqui em São Martins, o amor de bicho. Quando ela foi chegando, ela teve uma parada, o vigilante estava na porta, gritou pelos profissionais, eles vieram, acudiram e tentaram conseguir tirá-la do quadro. Só que a situação dela é muito difícil, ela tem vários traumatismos e a questão também, a idade, ela é uma cadelinha idosa e até agora os procedimentos já têm sido altos. E se precisar da cirurgia, porque estamos aguardando a avaliação dos profissionais para saber se vai precisar da cirurgia, vai. Mas também tem uma avaliação de que, até onde for os traumatismos, o que realmente vai precisar ser realizado e também ainda tem um porém, que é isso que mais me machuca. Se o animal vai ter realmente condições de se submeter, porque é um animal idoso, é um animal que talvez não tenha condições de resistir a esse procedimento. E é que eu estou desesperada também, porque eu não tenho recursos, meu salário não corresponde nem para dar assistência, porque sou técnica auxiliar de enfermagem, meu serviço público, meu salário é muito baixo e assim, eu não tenho como custear. E é justamente isso que eu tenho pedido, nós criamos um grupo, nós estamos nas redes sociais, solicitando a caridade e a assistência das pessoas para que a gente possa ajudar a Morina a sair desse quadro e a realizar essa cirurgia com sucesso. É difícil, Jornal, isso porque são duas situações, ela chegou a ver a cabela toda ferida, inclusive dona Marta, está sendo amparada agora, amparada pela filha, estava em casa, quando recebeu a notícia, estava em casa preparando a comida de Morena, porque Morena tem uns dentes já desgastados por causa da idade, então ela faz uma comida especial, né? Estava em casa, início da tarde, por volta das duas, quando recebeu a ligação de um vizinho, falando que a Morena tinha sido atropelada. A imagem é muito forte, inclusive a gente precisou desfocar, desfocar porque ela estava não só com traumas na cabeça, mas em várias partes do corpo. E a reação de dona Marta, quando viu a Morena naquela situação, foi muito difícil. Ela logo fez o socorro, a levou para o hospital veterinário e depois trouxe para essa clínica. Já vou pedir autorização ao meu diretor, mas a gente pode divulgar o telefone de dona Marta para quem puder ajudar. Até agora, até agora, os custos aqui já passam de mil reais. E esse valor pode ser ainda maior, pode ser ainda maior. Se ela for submetida a uma cirurgia, uma cirurgia, um procedimento desse, Gernan, é quatro mil reais. Então, meu amigo Ricardo Arcanjo, já fica de olho aí, que eu vou pedir para a dona Marta divulgar o número dela, já anota e, por gentileza, deixa na tela para quem puder ajudar essa senhora. Quem tem amor aos animais está sentindo, nesse momento, a dor da senhora, viu? É muito difícil. O meu número é 8850 4561. Quem puder ajudar, ajude. É uma cadelinha que foi abandonada. Há dois anos que eu resgatei, que eu dei a dor dessa assistência. A gente se apega, a gente ama, a gente sabe que já é um animal sofrido, porque desde que eu a resgatei, a gente sente no olharzinho dela a tristeza. E quando eu chego do trabalho, ela corre, se deita nas minhas pernas, se enrosca nas minhas pernas. E isso não tem coração que não seja sensível a um carinho, a um agradecimento de um animal que se sente protegido, que se sente assistido por alguém que o ama. Ô, dona Marta, vai dar tudo certo, vamos ter fé em Deus. A senhora estava me dizendo que os moradores disseram que o motorista teria atropelado de forma proposital. A senhora acredita nessa possibilidade? Meu filho, eu não posso lhe dizer com certeza, porque se eu falar isso a você, que foi, eu estou mentindo. Eu recebi o telefonema que a cachorra tinha sido atropelada. E quando eu saí, que saí louca atrás dela, o carro já não se encontrava mais, porque ele arrastou o carro em alta velocidade e saiu. Mas aí eu prontamente fui atrás e as informações das pessoas que visualizaram o acidente, disse que todos gritaram, ó o animal, ó o animal, não faça isso não, não faça isso não. Inclusive uma moça, que é minha vizinha de muitos anos, há 49 anos, ela disse que quando ele passou com o carro, ela ainda falou pra ele, foi certo isso que você fez? E ele virou o rosto e na velocidade que estava, deu seguimento. Sua filha me contou isso, eu perguntei a ela, será que não existe a possibilidade de um motorista não ter escutado? E você de imediato, bem incisiva, me deu uma resposta. Por favor, pode me repetir essa resposta, minha amiga? É porque é o seguinte, mesmo que ele não tivesse visto ou escutado, ele não ficou pra socorrer. Isso por si só já é um crime. Porque se você atropela um animal e não fica pra socorrer, não tem nem justificativa, né? Que pelo menos ele dissesse, não, foi sem querer, vamos socorrer. Mas não, ele não socorreu, ele acelerou e foi embora. Então isso por si só já é um crime, né? Não deu nenhuma assistência, não deu nenhuma justificativa, nada, e foi embora e deixou o animal sangrando lá. Isso é injustificável, isso não tem o que ele possa falar pra se defender, não tem. Você acredita na possibilidade de ele também não ter visto? Não, não porque os moradores falaram pra ele, avisaram da cadela, gritaram. Inclusive essa vizinha, como ela citou, falou, foi certo isso? E ele foi embora, ele viu, não foi só uma pessoa ou duas, várias pessoas que viram, que falaram, e ele simplesmente... E eu acredito que pelo impacto, pelo estrago dela, ele deva ter sentido que ele bateu em algo, bateu em alguma coisa, ou o grito dela, porque ela gritou. Então assim, não tem como ele não ter visto depois, pelo menos. Mesmo que ele diga assim, eu não vi antes, mas depois ele viu, o pessoal falou, o pessoal gritou. Então ele não quis saber, foi embora, ele não prestou assistência. Então ele não tem nem o que justificar depois disso. Minha amiga, com base nas informações que foram repassadas pela sua filha, o que a senhora tem a dizer ao motorista, caso ele esteja assistindo agora? Meu amigo, é difícil, sabe? É tão difícil a gente acreditar que o ser humano tem a capacidade de fazer uma maldade dessa com um ser que não pode nem se defender pela idade, pelas condições que já se encontra. Eu quero acreditar que realmente tenha sido um acaso, que ele realmente não tenha escutado e não tenha visto. Mas o que as pessoas onde eu moro, que assistiram e falam, é justamente o contrário. que ele viu, tanto é que ele arrastou o carro, ele arrastou a cachorra debaixo do carro por alguns metros e em alta velocidade. Jornal, a gente está acompanhando esse caso, daqui a pouco voltamos com outras informações, inclusive a veterinária acabou de chegar aqui, eu não sei se com a resposta sobre a cirurgia ou sobre... Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Jornal. 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 Jornal.